Boa família, hoje no Fortuny Dragon, acabei de testar e validar uma estratégia que vocês precisam fazer exatamente do jeito que eu estou ensinando no vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo, acessa a casa que tá fixada aqui no primeiro comentário, depois você volta aqui pra me contar o quanto você conseguiu forrar com a estratégia que eu passei. Então vambora? E bora pra nossa estratégia, já tava testando a casa aqui, já tive excelentes ganhos. Gente, essa casa tá top, tá fixada aqui no primeiro comentário. Lembrando, se você tentar fazer isso em outra casa, eu não me responsabilizo. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo pra você forrar muito e alavancar a sua banca no Fortuny Dragon, no jogo do dragão. O que nós vamos fazer agora? Vamos girar quatro vezes no modo manual, sem ativar nada, sem ativar turbo nem nada. Uma, ó, olha pra você ver como que ela já tá boa, ela tá bugada. Dois, três, quatro. Tá bom, quatro vezes aqui no modo manual. E como que vai funcionar as próximas rodadas? A nossa intenção é o quê? Fazer ele soltar a bolinha, soltar a esfera. Nós vamos bugar o que já tá bugado. O que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou colocar pra rodar dez rodadas automáticas e vou parar na quinta rodada, tá? Essa vai ser a primeira etapa da nossa estratégia, ó. Dez rodadas automáticas. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que ele vai soltar nesse meio aí, ó. Liga e desativa o turbo. Ó, ó, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei? Essa casa tá top demais, tá top demais. Então, assim que você assistir esse vídeo, já vai, já acessa e vem fazer esse bug junto comigo pra você não perder essa oportunidade, gente. Vocês sabem que casa nova, casa com poucos cadastros, sempre paga mais. E você não pode perder essa oportunidade, ficar só vendo esse vídeo aqui e não colocar em prática, tá? O que vai te trazer resultado é a prática que você faz. Completou tudo, ainda tem mais seis rodadas, tá? Seis rodadas, vamos ver. Seis rodadas. Olha o forre que a gente conseguiu já. Olha esse forre. Não pagou mais nada, mas eu vou prosseguir com a estratégia. Por quê? Porque a gente já teve um forre bom. Se você quiser parar por aqui, não tem problema, tá? É aconselhável também você parar assim que você já tiver um forre alto. Mas eu vou continuar pra mostrar pra vocês como que a plataforma tá boa, como que a casa tá boa. Tá valendo muito a pena, tá? E eu vou prosseguir aqui. Lembra que eu falei que eu ia brecar, mas eu deixei porque teve o grande ganho, tá? Então, nessa próxima rodada que tiver, se não sair um grande ganho, a gente vai parar na quinta rodada, logo após as rodadas automáticas. Vamos. Que só tá iniciando a semana. Ótima semana pra todo mundo. Muito boa energia que esse dragãozinho vai soltar. Ó. Não pagou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ativar, desativar o turbo. E ativar o turbo, tá? Vou colocar aqui trinta rodadas. Nossa. E ativar o turbo. Vou aumentar a minha bet aqui, ó. Vou aumentar a minha bet. Vou colocar ela pra quatro reais. Vou colocar ela pra quatro reais. Você pode começar com o valor mínimo da plataforma, porém, eu te indico a colocar no mínimo aí trinta, quarenta, pra você ter uma assertividade maior, tá? E você vai conseguir fazer que a estratégia funcione perfeitamente. Então, vamos lá. A gente coloca as dez rodadas e deixa essas dez rodadas agora. Deixa essas dez rodadas, desativa e ativa o turbo. Bora que esse dragão vai cuspir fogo hoje. Cuspir fogo não, cuspir resultados pra gente, que é isso que a gente quer. Bora, dragão, bora. Será que ele não vai pagar mais nada? Gente, ele não pagou mais nada. Por quê? Já deu um forre alto lá no começo. Então, isso significa que já tá na hora de sair da plataforma. Deixar dinheiro aqui é muita tentação. Você retira um pouco, deixa um pouco pra você fazer mais no outro dia e vamos embora. A casa tá fixada aqui no primeiro comentário. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, aproveita e forra muito e me conta aqui nos comentários o quanto você conseguiu forrar com a estratégia que eu passei agora pra vocês. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Volta aqui pra me contar o quanto você conseguiu forrar no Fortuny Dragon com essa estratégia que eu passei. Envia pra um amigo que tá precisando dar aquela alavancada na banca. Deixa o seu like e até a próxima.